Hoje o George vai enfrentar um exército de Pennywise aqui no GTA V Olá espectadores, Brick Presente trazendo pra vocês mais uma aventura épica aqui no mundo do GTA V Eu espero que vocês estejam curtindo aí o vídeo do canal Vai deixando o like, se inscreve e compartilha pros seus amigos, beleza? Então vambora! Cara, primeiro pra gente começar a aventura de hoje a gente vai ter que procurar se transformar no George Beleza, vamos ver aqui A gente vai ter que vasculhar vários prédios aqui no mundo do GTA V Pra gente ver se encontra o George finalmente por aqui, certo? Vamos lá, meu velho, tem que estar aqui O George! Finalmente a gente encontrou ele, pessoal, legal! Caraca, George! Eu tava procurando você durante muito tempo aqui no GTA, cara Eu fui em vários prédios diferentes e nada de encontrar você Mas finalmente encontramos o George aqui no GTA V Agora, pessoal, tem duas opções Ou a gente chama ele pra seguir a gente e a gente vai numa aventura junto com o George Ou a gente se transforma nele e tenta derrotar o exército de Pennywise Que tá lá no deserto invadindo a cidade Eu acho que eu vou escolher a opção 2 Eu acho que eu quero me transformar no George, galera Então vamos lá! Vamos se transformar no George! Vamos fazer essa mutação aí Em 3, 2, 1 e 1 Nossa, parece que funcionou! Se transformamos no Jorginho! Olha isso, galera! Tá de sacanagem! Olha isso, pessoal! Se transformamos finalmente no George aqui no GTA V, cara! Isso é incrível! Uou! Uhul! Ai, que doideira! Vai, George! Vambora, moleque! Uou! Abre um paraquedas, cara! O George é uma criança muito radical, velho! Muito radical! Olha o elevador ali! Radicore, velho! Bom, nós só temos um problema O George, ele é de menor, então ele não poderia dirigir, né? Mas... Sai daí, tio! Eita! Parece que a gente consegue, galera! Uhul! Olha isso! Que bizarro, pessoal! Isso é super errado! Uma criança dirigindo um carro! Mas pelo menos isso aqui é um jogo, né, cara? Então não vai afetar ninguém! Ainda bem! Agora tá! A gente vai ter que fazer o seguinte Vamos marcar aqui no mapa E a gente vai ter que ir lá para o interior da cidade Mais ou menos aqui, ó Nesse lugar aqui Que aqui é onde o exército de Pennywise está localizado E a gente vai ter que derrotar eles Pelo menos é isso que me falaram, pessoal Eu não tenho certeza se o exército já tá lá Ou se a gente vai ter que invocar o exército Daí já é outro esquema, né? Mas eu só sei que a gente vai ter que ir pra lá E conseguir o que a gente quer Que é derrotar o exército de Pennywise Sendo o George no GTA 5 Vamos embora, galera! Ó, o George não tá dirigindo E bora usar o nitro! Nossa senhora! Com essa velocidade a gente vai chegar muito rápido no exército Uou! 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 Olha isso! Nossa! Esse carro é muito, muito rápido com esse nitro Olha isso, galera! Super hardcore, velho! Olha, olha, olha o George! Olha o George pilotando um carro super veloz! Caraca, moleque! Olha isso! Já deve estar uns mil quilômetros! Ai, bati! Ferrou! Ai, George! Desculpa! Deu certo! Vamos embora! Acelera! Deu ruim! Galerinha, chegamos aqui! E parece que tem vários Pennywise aqui Mas não é um exército! São poucos que estão aqui! Será que a gente vai ter que ir em outro lugar pra achar um exército? Fala aí, Pennywise! Eu queria saber se vocês são um exército que eu vim derrotar ou... Onde é que eles estão? Fala, seu idiota! Claro que não! A gente só é a guarda de segurança aqui, cara! O exército foi preso! Eles estão lá na prisão! Se tu quiser encontrar com eles, tu vai ter que invadir a prisão toda! Ai, que droga! Quer saber o que eu vou fazer? Toma! Vou... Calma aí! Aqui! Aqui, ó! Você! Toma aqui, ó! Eu não vou deixar esses caras aqui, galera! Calma! Aqui! Beleza! Toma aí, seus idiotas! Assim que eu gosto! Beleza! Agora a gente vai ter que invadir a prisão, galera! Calma aí, que tem mais uns caras ali! Toma! Toma! Aqui, ó! Vá! Aqui, ó! Pronto! Pra gente invadir a prisão, acho que seria legal a gente entrar naquele avião ali e pular lá dentro da prisão pra encontrar o exército e tentar derrotar ele, certo? Então, vambora! Só tem um problema, né? Eu nunca dirigi um avião desse. É um avião de manobras acrobáticas. Vamos ver o que vai rolar, galera! Eu vou subir aqui. Eita, beuda! Sobe! Sobe, bicho feio! Uou! Deu certo! Beleza! A prisão fica mais ou menos por aqui, galera! Olha, fica por aqui a prisão. Legal, legal! E a gente vai ter que pular e abrir o paraquedas, senão a gente vai ficar ferrado, né? Então, vamos tentar pular aqui. Legal! Nossa, já tá dando erro aqui. Nossa! Pronto, pronto! Paraquedas, legal! Beleza! Galera, já tô me atirando aqui, velho! Que loucura! Olha quanto prisioneiro! Tá, agora eu tenho que procurar o exército de Pennywise! Galera! Achei o exército! Eles tão aqui! Nossa, eles tão querendo fugir da prisão! Ah, toma! Meu Deus, que louco! Toma aqui, toma aqui! Eu tenho que acertar pelo menos um! Caraca, olha que louco! São muitos! Sai daí! Eu preciso desse carro de vocês! Galera, eles tão saindo correndo para tentar escapar da prisão. Agora é a chance do George de botar todos esses Pennywise para prender. Toma! Toma! Toma aqui, ó! É o George! Ai, caramba! Que loucura! Nossa Senhora! Olha quantos, galera! São muitos Pennywise aqui! Toma aí, Pennywise-izada! Eita, preula! Já sei! Eu acho que agora seria o melhor momento para a gente ter um superpoder! Uou! Vamos embora, galera! Vamos pegar esses Pennywise aí! Nossa! Cadê eles? Só vem, seus papi! Toma aí, ó! Toma, maluco! O que é isso? Que doideira! O George vai vencer de lavada do exército de Pennywise! Olha como é que... Olha, eles correm em grupo, galera! Olha! Toma aí, maluco! Nossa, eles estão tacando um míssel! Nossa Senhora, galera! Que louco! Toma aqui, Pennywise! Eita! Toma aí, maluco! Tá, beleza! Bora procurar! Tem mais? Cadê eles? Nossa, eles estão por aqui! Tem muitos! Tem muitos! Tem muitos! Toma! Uou! Nossa, tá voando Pennywise! Muito controlado! Toma! Que doideira! Toma aqui, maluco! Que isso, galera! É muito palhaço! É muito palhaço! Tem dois aqui, ó! Toma! Toma os dois que estavam aqui! Eles todos estão tentando fugir da prisão, ó! Toma! Eita, pelga! Olha isso, mano! Que isso! Tiveram alguns que já conseguiram fugir! Não podemos deixar, galera! A gente tem que deixar eles todos presinhos ali! Ai! Toma! Boa! Vaza, filhão! Tem outro aqui, galera! Tem outro aqui, ó! Toma! Vapo! Eita, pelga! Que aventura épica, pessoal! Muito da hora isso! Nossa senhora! Tem um ali em cima, ó! Pennywise aqui, ó! Toma, Pennywise! Voa! Nossa, nem brinca, galera! É muito palhaço! Olha o Contos aqui! Olha o Contos! Toma! Uou! Nossa senhora! Que isso! Tá de sacanagem! Olha esse! Olha um esse! Toma aqui, ó! Vapa! Vai pra lá, vai! Toma! Toma! Eita, filha! Vou pegar esse aqui também! Vamos tacar no outro ali, ó! Vá! Eita, derrubei o outro! Foi Strike! E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo! Se vocês curtiram, deixe o like, se inscreve e até a próxima! Valeu, falou e fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto